Bom galera, Spike aqui novamente e mais um tutorial para ajudar vocês aí, o tutorial de hoje aí vai explicar, eu vou explicar aí como você trocar, né, você estava com um mod num carro por exemplo e esse mod começou a dar crash no jogo, o problema é dele, né, está mal instalado e tal, você tem que trocar, né, por exemplo, ou você quer mesmo voltar para o carro original do jogo, você tem que ter primeiro os arquivos originais do jogo do carro, certo? Aqui no vídeo, aqui no YouTube, ali do lado na descrição, está aí o link do 4shared com todos os backups, né, o P e tal, que são esses aqui, ou seja, aqui tem arquivos de todos os carros do jogo originais, né, sem estar modificado o original mesmo, ou seja, você pode, qualquer um aqui, você pode trocar, você pode sempre voltar se você fizer uma cagada no jogo, só que esse aqui é por meio de ggmm, ferramenta muito facinho, que está no outro esquema então galera, aí você vem aqui, ó, na pasta, arquivos de programas, Rockstar, GTA Sanders, como já foi explicado no outro vídeo, e vem aqui, ó, ggmm, ggmm, na verdade, né, vem aqui, dá um duplo clique e abre ele, aqui, certo? por exemplo, eu tive que, aí, mudar o perenho, ontem eu tive que fazer isso, eu estou fazendo agora de novo, por exemplo, estaria ele modificado, estaria um outro carro aqui, começou a dar crash e tal, você vem aqui, ó, simplesmente, não precisa nem clicar aqui, ó, você vem aqui, ó, só, installer, certo? install a car package, tranquilo, aqui, ó, bem aqui, clicou aqui, vai abrir a pasta, né, para você procurar, no caso, você vem aqui na pasta, onde você extraiu os arquivos, né, do arquivo que você baixou, que eu upei, e vem aqui, ó, todos os carros aqui, você vem aqui, backup, procura o peren, que é o nome do carro, certo? que eu estou agora, no caso, mudando, aqui, ó, peren, tá aqui, ggmm, dá um duplo clique, aí, ó, vai aparecer isso aqui, simplesmente vem aqui, install mod, espera um pouquinho, e já era, beleza? e no caso, tá aqui, ó, o resultado, beleza? é isso aí, galera, facinho, pá, tranquilão, já mudou seu carro, fez cagada, é só fazer isso aí, tranquilo? espero ter ajudado aí, mais uma vez, e é isso aí, valeu, galera, fui!